E o quadro Nossa Cidade de hoje vai até a Aparecida de Goiânia, no Jardim Cascata. A bronca dos moradores é sobre falta de ônibus, falta de fiscalização, falta de asfalto, enfim, a coisa por lá tá feia, viu? O Renato Oliveira e o Otávio Neto estiveram no bairro e a gente vai conferir agora a situação. A Casa dos Sonhos foi conquistada pela Aldenora há pouco tempo. Junto veio uma frustração. O imóvel foi furtado. Com sete dias que eu mudei pra minha casa aqui, saí pra trabalhar, quando cheguei no final da tarde tinham levado TV, perfume, som, celular que eu deixei carregando. Então assim, nós temos muita insegurança aqui, porque viatura só passa aqui quando a gente reclama, chama e coisa assim, quando vem é duas, três horas depois. E pra piorar, ela não é a única. Vários vizinhos no Jardim Cascata passaram pelo mesmo problema. Nem as câmeras de monitoramento e cercas elétricas inibem a ação dos bandidos. Ao perceberem alguém em atitude suspeita, até chamam a polícia. Essas casas que estão construídas ao lado aqui, eu acordei um dia com um batimento, que o pessoal arrombando o muro pro lado de fora aqui, pra entrar pra roubar. Eu liguei no 190 e nem atendido no 190 eu fui. Uma das justificativas pro atraso no atendimento às ocorrências é a falta de asfalto, que dificulta a passagem da viatura. O bairro, que já existe há mais de 30 anos, tem várias ruas assim, só na terra. Moradora mais antiga do bairro, a dona Naildes, ainda espera pelo benefício. Já tem anos só prometendo, olhar nem promete, eles nem vêm aqui pra morrer de olhar como é que tá. É tão bom a rua asfaltada, é tão bom, livrar poeira, livrar de água, quer dizer, descendo muita água nos quintal, né? E fica mais decente, fica mais alinhado, na rua bonita, porque a gente paga imposto. Pois é, a dona Naildes vai ter que esperar um pouco, viu? Pagar o imposto e não ter o benefício. A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia enviou uma nota para a redação da PUC-TV, onde diz que está com o projeto pronto e em busca de recursos para a implantação do asfalto lá no Jardim Cascata. Mas olha só, a Secretaria ainda espera a implantação da rede de água para só depois disso realizar o processo de asfaltamento.